Olá meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou estar trazendo para vocês uma receita de um xarope infantil e dando dica de como usar o xarope com a banha de galinha caipira para combater tosse, resfriado, bronquite e asma. Meus amores, peço por gentileza que preste atenção no vídeo até o final para vocês estarem fazendo certinho para estar melhorando a saúde das suas crianças e já vou falando logo para vocês tomando esse xarope com a banha de galinha não pode pegar friagem. Então para fazer esse xarope eu vou estar usando aqui aça-peixe, umas 20 folhinhas de aça-peixe, casca de tangerina, umbigo da bananeira que é excelente anti-inflamatório, folha de pitanga ou acerola, abacaxi, laranja e limão. Vou estar espremendo as duas laranjas e o limão porque a gente não vai usar água, a gente vai usar o suco da fruta para fazer esse xarope. Esse é um dos melhores xarope que eu já fiz e realmente isso aqui cura tudo, bronquite, asma, esse resfriado que fica teimoso, que a criança fica ali o tempo todo com aquela tosse seca e que não passa. Por que que eu misturo todos esses ingredientes? Porque cada um tem uma função e todos eles fazem muito bem para limpar o pulmão, cuidar da asma, o umbigo da bananeira. Ele cuida de vários problemas da nossa saúde, principalmente para limpar o pulmão. A casca de tangerina ou mexerica ou berganata, como é conhecido em outros lugares, é rica em vitamina A, C, B1 e B2, tudo o que uma criança precisa. A casca da tangerina também é excelente para cuidar do pulmão, como o abacaxi também, que é excelente para cuidar da bronquite, porque o abacaxi contém muita bromelina, que é muito bom para estar cuidando também do pulmão, para colocar o catarro para fora, é excelente. Então, esse xarope vai ficar como top das galáxias. Eu vou estar preparando aqui, com essa quantidade desses ingredientes, 600 ml de xarope. Vou estar fazendo dois vidros de xarope. Meus amores, eu peço, por gentileza, que quem já estiver gostando do vídeo, clica aí no joinha, deixa um joinha, deixe os seus comentários depois de ver o vídeo todo, comente bastante, e se gostarem, realmente, compartilhe, ajude o meu canal a crescer, e compartilhe o bem. Assim, vocês vão estar ajudando muitas mães a ir para estar fazendo xarope caseiro, em casa, com coisas naturais. E, desde já, eu quero agradecer a todos, do fundo do meu coração, a todos vocês que estão ajudando o meu canal a crescer, compartilhando os meus vídeos. Muito obrigada, gratidão, que Deus abençoe a cada um de vocês. Então, agora, aqui na panela, vou estar colocando, para formar o caramelo, três xícaras de 200 ml de açúcar. Se vocês preferirem, tendo mel, faça com mel. Aí, use duas xícaras de mel. Depois que o açúcar derreter, nós vamos colocar as 20 folhinhas do aça-peixe, o abacaxi, a casca de uma tangerina, as duas laranjas espremidas, com um limão espremido, que é o caldo, aproveite a casca de uma laranja, e aproveite a casca do limão, também para colocar dentro do xarope. Este xarope, depois de pronto, fora da geladeira, dura 15 dias, e dentro da geladeira, dura um mês, a mais de um mês. Depois da laranja, de um limão espremido, me renderam 350 ml do suco da laranja com o limão. Agora, vou estar tirando as folhinhas da pitanga, e colocando, na hora que o açúcar começar a caramelizar, o importante é já estar colocando o aça-peixe, e a folhinha da pitanga, ou da acerola, junta ali, que conforme for o açúcar, for queimando, aí já vai soltar as propriedades mais rápido, do açapeste, e da folhinha da acerola, também. Coloquei um anis estrelado, que o anis estrelado também é muito bom, para aliviar, a tosse, e deixar, a sensação de alívio nas dores, nas costas, quando a pessoa fica tossindo muito. O anis estrelado faz muito bem para a saúde, então, não faz mal a criança estar tomando feito com anis estrelado. Coloque a casca da laranja e do limão, também agora, deixe por uns 5 minutinhos, assim, para sair o óleo essencial da casca da laranja, do limão, e penetrar toda aí nessa calda de açúcar. Vocês vão ver que vai começar a formar um verdadeiro mel. Aí, só depois que vocês vão colocar o suco da laranja e do limão, depois que colocar o suco da laranja e do limão, aí vocês deixem por 10 minutinhos, fervendo, para sair toda a vitamina, toda a propriedade ali, do açar peixe, das frutas, para o xarope ficar perfeito. Esse xarope, ele fica com sabor tão gostoso que criança nenhuma resiste. Lembrando também, mais uma coisa que eu tenho que estar sempre lembrando, é criança a partir de 2 anos que pode estar tomando esse xarope. Bebezinhos, crianças novas, até 1 ano, muitas pessoas ficam me perguntando se pode. É melhor consultar o médico. E sempre quando for usar remédios naturais, tomando medicamento, se você toma algum medicamento, ou dá algum medicamento para os seus filhos, procure a orientação do médico primeiro. Tem muitas pessoas que acham que remédio, por ser natural, pode estar tomando toda hora. Não pode. Tem que ter a dose certa para ser tomada os remédios naturais também. Esse xarope é para tomar três vezes ao dia. Principalmente na parte da manhã e à noite, junto com a banha da galinha, porque aí a criança vai colocar aquela secreção e os catarros todo para fora. Gente, olha que cor maravilhosa que já está esse xarope. Olha que cor linda. Criou o próprio mel junto com a calda das frutas. E agora eu coloquei a laranja, o suco da laranja com limão, e vou deixar a ferver por mais dez minutinhos. Vai ficar um xarope bem grossinho. Fica uma delícia. O sabor fica incrível. E esse xarope realmente é maravilhoso. Serve para adulto e criança. Tá bom? Gostando? Deixe aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, que é muito importante para mim os comentários de vocês. Deixe os comentários sinceros. E, se gostar, compartilhe. Compartilhe o bem. Vou ficar muito grata e feliz. E olha que cor linda. Quando chegar a esse ponto assim, ó, é só desligar o fogo e deixar esfriar um pouquinho e coar. Aí eu vou estar explicando para vocês como vocês colocar no vidro. Lembrando também que o vidro tem que estar esterilizado. Olha que cor maravilhosa. E o cheirinho bom demais. vocês podem usar o vidro de plástico ou de vidro que é o melhor, o mais certo, né? Aqui eu vou estar explicando para vocês como usar com a banha de galinha para dar para a criança. Vocês vão colocar uma colherzinha bem pequenininha, colherzinha de chá da banha de galinha dentro do copo ou então coloquem dentro daquele copinho que já fica a dosagem certa, a dosagem certinha, tá? Aí vocês vão colocar uma colher de sopa bem cheia. É porque aqui eu não coei ainda e está difícil de eu pegar. Mas coloca uma colher bem cheia de sopa dessa daqui grande e mexa muito bem e em seguida já dá para a criança tomar. e no final do vídeo eu vou estar explicando para vocês como preparar a banha de galinha para dar no xarope para a criança no forno que é muito mais rápido e fácil de fazer. Depois de misturar assim muito bem dê para a criança agasalhe a criança e a criança não pode pegar a friagem depois que tomar o xarope com a banha da galinha. É muito importante isso, tá? mantém a criança sempre agasalhada para ela ela vai começar a suar aí vai começar a botar o resfriado todo para fora. Aqui eu vou estar tirando o vidro agora que já está esterilizado está bem quente ainda deixar escorrer para me estar colocando o xarope dentro. Agora também muito importante na hora de colocar o xarope eu vejo muitas pessoas fazer o xarope e acaba desperdiçando ali a fruta as folhas que foi preparado o xarope sempre coloque um pouco dentro do vidro porque conforme a criança for tomando vocês for tomando o xarope ele ainda vai soltando as propriedades ainda das frutas do aça-peixe então sempre coloque um pouco dentro do vidro e coloque o líquido do xarope que você coou dentro do vidro junto assim o xarope ele fica bem mais forte além de deixar o xarope durar muito mais o xarope para durar ele tem que ficar com essa cor assim ó bem amarronzada e tem que ficar grossinho ele dura muito não pode ficar aquele xarope ralo porque o xarope ralo ele azeda com muita facilidade agora deixe esfriar para depois colocar a tampa e esse restante que sobrou vocês podem estar colocando dentro de uma água e fazer uma água saborizada ou estar colocando junto junto com um suco agora aqui eu estou mostrando para vocês que eu congelei a banha da galinha caipira dentro de uma sacola e depois cortei elas assim em rodela e coloquei no forno e olha só gente ficou pronta muito rápido a gordura fica desse jeito amarelinha não pode deixar ficar muito tempo para não queimar porque é muito importante a banha de galinha caipira ela ficar assim desse jeito amarelinha e depois que ela esfria ela fica bem grossinha e esse foi mais um vídeo feito com muito amor e carinho para todos vocês fiquem todos com Deus e que Deus abençoe rique abundantemente a todos vocês muito obrigado pelo carinho e atenção quis quis bye bye tchau tchau tchau